Fala, galera! Tudo bem com vocês? Achou que tinha acabado o TBT BBB? Achou errado, otário! Aliás, um abraço pra galera do Choque de Cultura. Bora marcar um slackline qualquer dia, tá? Olha só, hoje vai rolar uma versão especial do quadro de ex pra ex com a ex-BBB favorita do Brasil. Ah, eu... Não, eu me recuso a falar isso. Ex-BBB favorita do Brasil? O que vocês me obrigaram? Fala sério, cara. Tem várias que são mais amadas. Pô, Ana Clara, tu tá comprando a roteirista? Essa aí é a tua atuação? Ué, o quê? Uma merda, né? Tem até a menor chance. O Bruno, gente, ele tenta apagar a minha estrela, mas ele não consegue. E depois de dar muitos pitacos no que os brothers fizeram no BBB 22, a dona Ana Clara agora vai rever alguns momentos que ela viveu no BBB 18, quando ela era só uma menina pura e ingênua. Ai, meu Deus do céu. E aí o Bruno, que tá aqui... Só tem eu. Eu entendi por quê. Vai dizer o que ele faria se ele estivesse no meu lugar. Vamos lá. Quando eu tô curtindo um rolezão e meu pai aparece de pijama pra me buscar. Nós já temos o resultado. Queria avisar aos demais da casa que não, eles não são atores, é óbvio. Basta olhar pra eles, pro amor deles, pra cumplicidade, que eles tiveram a coragem de dividir com milhões de pessoas no país inteiro que acompanham esse programa. O resultado, o público votou e decidiu que quem continua com a gente é a Ana Clara. E o Ayrton? E o Ayrton? Diga, homem. E o Ayrton? A cara da Ana Clara, tipo, puta que foi meu pai. Não, tu fez uma cara assim, cara, meu pai, tipo, vai dar merda. Nada, eu fiz essa cara quando falaram, vão ficar até o final juntos. Mas e aí, cara... E um sai, o outro sai também. Cara, que bizarro, você tem que ser meio diferente em tudo mesmo, né? A única vez na história do Big Brother que alguém entrou com o pai e foi a Ana Clara. Eu acho que eu só voltaria por isso. É sério. Eu tava voltando a sua vida. Pra curtir sem ele. Oi. Mas vocês eram amigos, assim, ó... Ah, não, vocês eram pai e filho. Mas assim, vocês eram... Se davam bem, ou tipo, foi uma coisa ali no Big Brother e vocês tiveram que conviver como nunca tinham convivido antes? Óbvio que tivemos que conviver como nunca tinha convivido. Ninguém mora 24 horas por dia e três meses com o pai, né? Mas assim, tiveram coisas, tipo, o meu pai não me via bêbada em festa. Entendeu? Ficou um pouco chocado. É. E você ficou com o sentimento, assim, da sua mãe e do seu primo terem... Irem embora? Você ficou chateada? Ué, alguém tinha que sair, né? Ainda bem que não fui eu. Ela é muito prática, cara. Ué, mas é! Eu acho legal. Eu sou mais sentimental. Eu ia ficar com saudade da minha mãe. Eu ia ficar... Não, imagina. Já vai tarde. Não. Não, também não é assim. Eu não tenho essa coisa de tipo, ai, meu Deus, que saudade. No Big Brother eu não fiquei com essa... Essa saudade. Essa saudade da família. Você fica com saudade do mundo, né? De conviver com as outras pessoas. De poder estar com as outras pessoas em algumas situações. Mas essa coisa de tipo, ai, meu Deus, nossa. Porque era muito legal estar lá dentro. Então, acho que era ok. Boa! Quando tentam crescer pra cima de mim. Só pra fazer essa cara, Ana Clara. Não, cara. Porque toda vez que você volta do Parijão, você faz mil promessas. Eu fiz promessa? Que promessa que eu fiz? No outro, você também fez a mesma coisa. Gritou, falou que ia botar fogo no cabaré. Você quer ver eu botar fogo no cabaré? Cara, pra cima de mim. Então, vamos. Pra cima de mim. Jura? Vamos lá. O que você quer que eu coma? Eu botar fogo? Ai, meu filho, poxa... Vamos lá. Né? Qual é a cidade? Vamos lá. O que você quer que eu faça? Pô, você é maduro já. Já é um cara adulto. Tá muito folgada, foda-se. Folgada? Como é que você fala assim com o cara? Tava sendo ridículo. O que ele fez, hein? Ele falou que ia botar fogo e não botava porra nenhuma. Não botava nada. Eu falava... O marmute saiu assim. Ficou falando que ia fazer, ia acontecer. O que você quer que eu coma? O que você quer que eu coma? Eu achei que ele ia sair tacando tudo da geladeira. Ridículo. Não fez nada. Não fez nada. Brigou comigo, discutiu, mandei ele. Falei, sai daqui, vai, mete o pé daqui. Chato pra caralho. Aí ele saiu, aí depois voltou. Aí veio me abraçar, pedi desculpa. Ah... Aí tem até uma figurinha que eu faço assim pra ele. Caramba, coitado. E hoje vocês são amigos? Super. Adoro carozo. É mesmo? Ah, legal. Então vamos pra próxima situação. Quando eu reclamo até do meu próprio cheiro. Choro. Desculpa. Bem estranho. A Ana Clara é capaz de tudo. Quando eu reclamo até do meu próprio cheiro, não. Quando eu reclamo até do meu próprio choro. E do jeito que você conversou comigo, tava simples e puramente porque você queria resolver um problema comigo. Pra mim é muito feio. Então acho que o mínimo de senso que você tinha de ter tido era ter falado comigo. O mínimo. O mínimo. Simplesmente, eu tô aqui dançando de boa. Eu vi desde o início da festa que ela tava... Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio do lugar. Chora. Chora, meu Deus. Cara, você tava apaixonada pelo cara? Eu nunca vi esse vídeo na minha vida, tá? E eu não vi de novo. Não, você viu sim. Não vi. Mas o que que houve? Você tava finzinha dele? Claro que não, gente. O que que você tava falando? Eu ainda falei no final do vídeo agora que foi a única coisa que eu vi. Eu falei, não choro. Tô chorando por quê? Big Brother era assim, foda. Mas por que que você tava falando aquilo com ele? O que que aconteceu mesmo? A gente se pegou na primeira festa e aí aconteceu uma outra festa. Acho que essa festa que apareceu agora foi a terceira. Aí eu acho que ele foi lá pra... Ele foi dentro do quarto perguntar pra mim se eu tinha... Se eu ia ficar chateada, se ele ficasse com outra pessoa. Eu falei, não, foda. Esse problema é seu. Vai pegar outra pessoa. Você quer pegar outra pessoa? Aí ele pegou. Eu não lembro direito. Eu acho que eu fiquei puta porque ele falou pra outra pessoa que eu ia ficar chateada ou alguma coisa assim. Sendo que eu tinha falado que não. Que era pra ele ficar com quem ele quisesse. Eu acho que foi alguma coisa assim. Mas eu não lembro direito. Mas até hoje eu não entendi. Por que que eu chorei? Ah, é. Você tava emotiva. Eu tava bêbada, né? Ah, álcool. Maravilhoso. Entrando pra história. É, cheguei até aqui pra perder. Pra perder, não. Não vou dizer essa palavra. Pausa dramática. Ana Clara e Kaisar. Oi, Thiago. Tudo bem? Tudo. Ana, como você tá? Bem. Kaisar, como você tá se sentindo? Perdido. Por uma questão de saúde, por motivos médicos, nós vamos encerrar a prova por nossa conta e declarar empate. Pela saúde de vocês. Tá bom. A gente admira o quanto vocês lutaram, mas pela saúde de vocês, o Big Brother decidiu declarar empate. A imunidade. Obrigado. Que era tão cara vocês dois. Vocês vão ter que decidir entre vocês e a gente vai solicitar em breve pra saber quem ficou imune. Parabéns. Vocês quebraram todos os recordes, acho, até do mundo e depois vocês decidem o resto do jogo, tá bom? Tá bom. Obrigado, Thiago. Parabéns aos dois. Oi, chefe. Cadê Ana Clara? Nós dois ganhamos carro. Jura mesmo? Juro. E a imunidade? Agora nós vamos decidir. Porque nós dois ficamos com a minha cara. 43 minutos. 43 horas. Cadê ela? Cadê ela? Caraca, hein? Chorou, Bruno? Vou te espaçar. Que pique, hein? 43 horas. Meu pai ficou muito preocupado. Nossa, cara. Eu fiquei emocionado. Acho que eu não te conhecia. Agora, prazer. Tudo bem? Porra, cara. Que menina guerreira, cara. Parabéns. Meu pai ficou muito preocupado, ele fala. Iam passando as horas, iam passando as horas e aí saiu... Deve ter dormido, acordado. Dormido, acordado. Sozinho. Só ficou ele na casa. Todo mundo foi pra prova. E aí a primeira pessoa a sair da prova foi a Gleice, com 24 horas de prova. Meu Deus. Ela saiu, tinha 24 horas já. Tempo pra cacete. Muito. E aí as pessoas iam... Deixou que todo mundo tinha morrido que o programa tinha acabado. Tá bom, não deixaram aqui. E as pessoas iam saindo, iam saindo, iam saindo. E ele, gente, cadê, cadê, cadê? Aí chegou um momento já que ele falou, para, sai. Ele já começou a ficar desesperado lá, né? Tipo, sai, sai, sai. Você vai ficar doente, você vai passar mal, você vai passar mal. E eu não ia sair. Cara, que loucura. Ele ficou orgulhoso também, pra caramba, né? Ah, claro. Nossa, mas eu ficaria mais. Eu fiquei muito chateada. É, você queria ter ficado... Você acha que você ganhava do casal? Ele estava já dormindo. Acho. Acordei ele. E foi muito engraçado. Eu não me arrependo, tá? Porque, assim, acho que eu tomei várias atitudes dentro da casa que seria injusto eu dizer hoje que eu me arrependo. Então, eu não me arrependo de ter acordado ele. Eu me arrependo de não ter ficado de costas para ele. Porque em qualquer situação, mesmo se aquilo ali fosse determinante para eu ganhar ou perder o jogo, eu acordaria ele. Eu não consigo. Eu não sou esse tipo de... Sério? Eu acordaria. Eu não ia conseguir. Então, eu não me arrependo de ter acordado ele. Eu me arrependo de não ter ficado de costas para ele. Porque ele dormiria e eu não ia ver. Mas eu vendo... Mas ele dormindo já não parava a prova? Não, então. E aí, o mais louco é que depois, quando a gente saiu, o Thiago me contou que estava todo mundo se preparando para cancelar a prova. Para ir lá e finalizar. E aí, no 45 de segundo tempo, ele pronto para entrar no estúdio, ele estava assistindo a prova. Aí, ele ficou olhando e falou, para, gente, para, para, para. O Kaysal vai sair. Estava faltando porque eles... Para você desclassificar alguém por dormir, não é só pescar. Tem um tempo. Ah, tipo, uns três segundos... Não, tipo, uns minutos. Ah. E aí, eles cronometram, não sei se é um minuto, não sei. E aí... É só pescar, né? É, não é só tipo... Não, você tem que dar uma dormida. E aí, eles ficaram contando. Na hora que eles iam desclassificar ele, eu acordei ele. Aí, eles falaram, realmente, não vai dar. A gente vai ter que parar a prova. Caramba. E o carro? Ganhei. Foi o meu primeiro carro. Ah, ficou para você. Ficou para mim. Foi o meu primeiro carro. Inclusive, eu guardei o pneu do meu primeiro carro. Aonde? Na minha garagem. Caraca. Isso é que é uma acumuladora. Ah, eu fiquei com pena. Ah, eu fico muito apena de vender. Cara, mas o que você sentiu mais doer? A perna, o pé, o som? Essa parte aqui do meu pé, esse pedaço aqui do meu pé, ficou uma coisa só. Essa grossura toda aqui, ó. Meu Deus. Tanto que eu não consegui andar nos dias seguintes. Se você pega para ver os vídeos no Google Play, isso aqui ficou uma coisa inteira assim, ó. Eu sentia muita dor. E eu tenho guardado também o tênis que eu fiz essa prova. Eu usei uma vez. Ele estragou. Estragou só de ficar em pé. Porque o meu pé enchou tanto. Meu pé ficou preto aqui do lado, de sangue mesmo, né? Tanto tempo em pé que eu ficava coçando o calcanhar no tênis. E aí, ele afundou. Cara. Eu tenho tênis até hoje. Guardou também. Cara, que loucura. É como se ela tivesse começado uma coisa segunda e terminasse só na quarta. Exatamente. Que loucura. Minhas amigas falavam assim, não dava para acreditar. Eu saí, fui para a faculdade, aí voltei e você estava lá. Vai acabar. Aí chegou de noite, fui para a balada, na sexta, voltei, de manhã, sábado, você estava lá ainda. Não estava lá. Aí eu saí para ir para a praia, para almoçar. Quando eu voltei, você ainda estava lá. Caramba. Que loucura, cara. Ninguém acreditava em mim, tá? Tem que respeitar a dona Ana Clara, meu povo. Ninguém acreditava em mim. Eu ficava um minuto e meio, já ia... É porque eu tenho problema na coluna. Eu já posso sair? Eu posso não fazer? Gente, vamos para a próxima situação. Quando falam da minha bota. Ai, meu Deus. Eu venho falar da minha bota, ele não olha na minha cara. Há dias. Eu falei do cabelo dele, ele não olhou na minha cara. Ele fez tipo... Cara, ele tinha o cabelo no ombro. E eu falei, cara, ficou legal. E ele fez tipo... E ainda por cima, falou da minha bota. Não fala da minha bota. Porque eu falei, essa bota não cabe no meu pé. Ele falou... Também não cabe no meu. Eu falei, ah, sério, qual o seu número? Ele falou 40. Eu falei, ah, o meu é 38. E eu fui lá e botei meias. Não quero que fale de números. Que pessoa louca, brother. O que aconteceu aí? Pô, chapei demais. Sempre tinha uma cervejinha participando das coisas, né? Qual foi a parada da bota? Ele falou o quê da bota? Cara, eu não sei o que aconteceu. Quem falou? Quem era a pessoa que tinha o cabelo aqui? Era o Diego. Era um cara que era professor. E aí ele era super antagonista ao meu grupo no jogo. E ele tinha o cabelo aqui, aí ele cortou. E eu falei, ficou legal. Ele... Pelo visto, né? Não, o que que aconteceu? A produção me mandou uma bota que era 39. Só que eu achei linda. Meu look tava lindo. Eu falei, eu vou usar essa bota de qualquer jeito. Inclusive, eu roubei essa bota da Rede Globo. E aí eu falei, vou botar de qualquer jeito essa bota. Botei várias meias e calcei a bota. Só que eu ficava meio que na festa com medo de cair. Andando ali no gramado, andando no palco que eles montaram. Com medo de cair. E aí eu acho que ele veio zoar. Só que eu tava puta com ele já do jogo. Que eu tava meio assim e tava bebendo. Acho que ele veio zoar a bota. Ele deve ter perguntado, ah, mas quanto você calça? Eu falei, 37. Ele, ah, eu calço 40. E ele, mas qual o tamanho da bota? Eu falei, 39. E ele, ah, cabe no meu pé. Ha, ha, ha. Deu alguma brincada, mas eu fiquei puta. Ele falou quantas meias você botou, ele... Fiquei puta, fiquei puta. Fiquei com ódio. Cara, eu sei que eu não falo de bota. Toda vez que ela chega, eu olho pro pé dela. Pra ver se ela tá lá. A tal da bota. É muito louco. Porque eu não lembrava disso. Eu lembrava de ter ficado muito puta com ele. Mas eu não achei que em algum momento isso seria uma coisa que tipo, Caraca, a galera gostou muito. Meme, ha, ha, ha. Porque isso virou um puta meme imenso. É. Todo mundo falava disso, todo mundo brincava com isso. Eu saí da casa e o pessoal falava disso e eu ficava assim... E daí? Não fale mesmo da minha bota. Não gosto. Foi tão legal assim. Posso rever? A gente ama. Ah, gente, foi demais. Pena que já acabou. Vocês foram até bonzinhos com ela, hein? Ah, acabou. Foi bom mesmo. Também achei. Menos aquele vídeo ali do choro, mas foi bom. Não, tudo é legal, cara. Muito divertido. Adorei. Muito obrigado por você ter participado desse TBT BBB comigo. Imagina. Você é demais. Você vai estar no BBB 23. Tá maluca? Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, gente!